Pátria de novo, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista Do Juvenis. Já estamos na lição de número 8, que traz por título Absalão, o alto preço da vingança. Meu Deus do céu! A vingança não pode estar no nosso coração, tem que ser tirada em nome de Jesus. Se você não me conhece, eu sou pastor Gervantes Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiada, se a deve também seja a DB. Nesse canal, você vai contar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, à nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado, porque toda semana tem videoaula e também tem dinâmica. Por gentileza, deixa aqui nos comentários, hashtag amadinâmica, que eu vou deixar a patinão toda especial para você, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula em nome de Jesus. Vamos para a nossa lição de número 8 do juvenis, do terceiro trimestre, com o título, Absalão, o alto preço da vingança. Meus irmãos, se você é professor, eu recomendo já no início da sua aula que você já possa levantar uma discussão com relação ao seguinte, à vingança. Será que os seus alunos já tiveram esse desejo, essa vontade, de estar se vingando de alguma coisa? Ou será que eles também já fizeram algo para alguém, e alguém revidor, que são sentimentos humanos? E nós precisamos estar tomando bastante cuidado, porque mesmo sendo seres humanos, esse sentimento de vingança tem que ser repreendido em nossa vida. Por isso que eu comentaria a estatura a esse assunto, que é muito importante, e nós vamos estar estudando detalhadamente. Vamos para o nosso destaque, que está em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do seu pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. Meu Deus do céu! Esse Absalão que nós vamos estar estudando aqui, era talvez o homem mais bonito de todo Israel, de toda a terra naquela época, viu? Que coisa maravilhosa, não é? Às vezes não. Tem muitas das vezes, irmãos, que Deus nos dá uma bênção. E aquela bênção que Deus nos dá, por exemplo, deu a boniteza a Absalão, mas, no entanto, ele não soube aproveitar e acabou tomando caminhos errados. E nós precisamos tomar bastante cuidado com as nossas escolhas, que muitas das vezes a bênção de Deus em nossa vida pode transformar em maldição se nós não sabemos cuidar dela. Amém? Vamos agora para a nossa leitura da Bíblia em classe. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 ao versículo 12. Eu recomendo que você faça a leitura com a sua turma, porque vocês já vão entender o assunto, que vocês sabem muito bem, que esse nome é Absalão. Difícil de nós ouvirmos pregações sobre esse tema, por isso é necessário fazer a leitura da leitura bíblica, para que os nossos possam entender qual vai ser o assunto. Vamos para Conectados com Deus. Ranço é a palavra do momento para expressar um sentimento de repúdio, raiva ou desprezo de uma pessoa por outra. Alguns se orgulham em estampar isso em sua camiseta, outros não se envergonham em demonstrar nas redes sociais o domínio que esse sentimento exerce sobre a vida das pessoas. Contudo, não importa o nome que se der, de novo ou antigo, precisamos entender as consequências de vivemos prisionados de coisas desse tipo. Não sabemos se a vingança é ou não um prato que se come frio, mas descobriremos que esse sentimento cobra um alto preço para prestar seus dez serviços. Ou seja, irmãos, toda raiva, todo rancor, todo ressentimento precisa ser repreendido na nossa vida. Já disse, são sentimentos humanos e todos nós estamos sujeitos diante da sociedade, diante da nossa família, diante de tudo que nós vivemos, estamos sujeitos. Mas, no entanto, esse sentimento precisa ser repreendido na nossa vida. O juvenil não pode ter isso no seu coração, senão vai prejudicar o crescimento dele na graça e no Espírito, vai prejudicar a sua salvação e nada nesta vida pode abalar a nossa fé. Nós não podemos ficar com nada que venha nos entristecer e nos afastar de Deus. Devemos deixar tudo isso. Todo sentimento contrário tem que ser tirado da nossa vida, expulso da nossa vida, para que nós possamos desfrutar o amor de Deus, a bondade de Deus, o conforto de Deus. Amém? Vamos dar início aqui agora ao estudo de cada tópico, tá bom? O primeiro tópico é bem pequenininho, que vai falar um pouquinho sobre a biografia de Abissalão e tem algumas informações bastante interessantes que vai facilitar a sua compreensão, tá bom? Vamos ver o seguinte. Primeiro tópico. Quem é Abissalão? O que foi Abissalão? Abissalão é o terceiro filho do rei Davi. Sua mãe era Maaca, filho de Itamai, rei de Jessu. Abissalão aparece no relato bíblico, tendo destaque por sua beleza, de modo que não havia em Israel homem tão elogiado por sua famosura como ele. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 25, mesmo que o significado do nome Abissalão seja meu pai é paz, a paz não foi algo perceptível em sua vida. Veja só, meus irmãos, nós vamos estudar um pouquinho sobre Abissalão. Abissalão é filho do rei Davi. Vocês sabem também que Davi foi o maior rei de Israel, um rei de grande destaque, mas, no entanto, com relação à sua família, foi um desastre. Você sabe que Davi, irmãos, ganhou muitas guerras, pelejou, matou o gigante, mas a sua família, irmãos, ao pouco foi se destruindo. Hoje, por exemplo, está estudando na seca de Abissalão, que chegou até a tentar tomar o túnel de Davi, chegou até a deitar com a corpina de Davi. Ou seja, vamos ver a história, irmãos, de uma família que foi sendo destruída aos poucos, muitas das vezes, porque Davi pode ser sinônimo daquele pai, daquela mãe, que cuida de tudo, da sua empresa, do seu trabalho, até mesmo da igreja, e deixa a sua família de lado. E isso não pode estar acontecendo, senão o boleto vai chegar. É, o boleto, quando chegamos, é a conta, são os prejuízos com as nossas famílias. Abissalão se destacou também por ser o homem muito bonito, talvez o homem mais bonito de toda a nação de Israel. A Bíblia chega até a dizer que não havia defeito algum nele, era o homem perfeito com relação à boniteza, mas, no entanto, o seu caráter, a sua personalidade, estava desviada do projeto e dos planos de Deus. Vamos estudar um pouquinho sobre Abissalão. Vamos dar início aqui agora ao segundo tópico da nossa revista, que traz por título o seguinte, o assassino rebelde. No item 1, o assassino. No item B, rebelde. Ou seja, irmãos, tudo isso são características péssimas da vida de Abissalão. O homem desviado, o homem que cresceu no caminho do Senhor, o homem que foi orientado por vários sacerdotes, grandes lideranças, quem sabe até para ser rei de Israel, já que ele era o terceiro filho, tinha muita chance de se tornar rei de Israel, mas, no entanto, não esperou o tempo de Deus e não aceitou, talvez, o projeto de Deus na vida dele. Vamos ver o seguinte, dois eventos importantes marcaram a história de Abissalão, o assassinato de seu meio-irmão Amor e a rebelião contra o rei Davi, o seu próprio pai. Ambos os eventos estão diretamente relacionados com as consequências anunciadas pelo Senhor através de Natan a Davi, no contexto do adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Na ocasião, Deus anunciou que o pecado de Davi teria três consequências. O seu filho com Batseba morreria, segundo Samuel, capítulo 12, verso 14, a espada não se apartaria de sua casa, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10, e alguém da sua própria casa tomaria suas concubinas diante de todo o povo, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 11 e 12. Os dois últimos juízos tiveram participação direta de Abissalão. Veja só, meus irmãos, é uma situação bastante triste quando nós vamos estar estudando aqui agora. É algo que você precisa ter bastante calma para ensinar também para com seus alunos com relação ao juvenil. Veja só, irmãos, nós vamos estudar aqui a gastronomia de Abissalão. Abissalão colocou o desejo no seu coração de ser rei de Israel. Pronto. Mas, no entanto, não esperou o projeto de Deus para com a sua vida. Abissalão vai se destacar por dois motivos e os dois motivos ruins da sua vida, que foi exatamente o seguinte, o assassinato do seu meio-irmão, Amor, que acabou sendo morto por ele, ou seus soldados mataram Amor, e também quando Abissalão deitou-se com as concubinas do seu pai, que funcionava como uma questão de esposa do seu pai, para que ele pudesse ter, assim, autoridade de ser rei de Israel. Dois pecados graves na vida de Abissalão que mostra totalmente que de Deus ele não tinha nada. É, mostra totalmente que todo o ensinamento, toda a palavra, toda a orientação que ele recebeu de Deus não seguia nada. Tem pessoas, irmãos, que ouvem a palavra, tem pessoas que participam dos cultos, tem pessoas que crescem ouvindo a palavra de Deus, mas parece que não aprendeu nada. Essa é a vida de Abissalão. Vamos agora para o nosso tópico 2, o item 1 da nossa revista, que vai tratar a cerca assassino. Meu Deus do céu, palavra forte, né? Assassino. Foi isso que Abissalão se tornou, porque saiu do projeto de Deus e não soube esperar o tempo de Deus na sua vida. Abissalão era irmão de Tamar, uma mulher dotada de uma beleza singular. Essa beleza atraiu a atenção de seu meio-irmão, Amon, que ficou obcecado pela jovem. Ele desenvolveu um plano ardiloso e o violentou à sua irmã, segundo Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Davi ficou revoltado com esse acontecimento, mas não puniu Amon naquela ocasião. Já o coração de Abissalão nutriu um ódio pelo que havia sido feito à sua irmã, até que, dois anos mais tarde, ele pôs em prática um plano de vingança que resultou na morte de Amon, segundo Samuel, capítulo 13, versículo 22 ao 29. Esse acontecimento encheu o rei Davi de tristeza e desgosto, fazendo com que Abissalão fugisse para o território de Jessu, seu pai por parte de mãe, segundo Samuel, capítulo 13, versículo 31 a 39. Nessa parte, irmãos, com relação ao assassinato, nós percebemos a situação da família do rei Davi. Veja só, esses três personagens aqui citados é tudo filho de Davi. Tanto Abissalão é filho de Davi, Amon é o filho primogênito de Davi, tinha direito ao trono, preste atenção, e Tamar também era filha de Davi. Então, são três irmãos, Amon, Abissalão e Tamar. A Bíblia deixa bastante claro, irmãos, que esse Amon se apaixonou por Tamar, que era sua meia-irmã, somente irmã por parte de pai. Mas, no entanto, era irmã também e existia a proibição de estar se deitando com irmãos. Preste atenção com relação a isso. E Amon colocou no seu coração deitar-se com ela, a possuir, e assim o fez. Teve um projeto, fez um plano, procurou informações de quem não deveria, procurou conselhos com quem não devia. Amon, agora, apaixona-se de uma forma tremenda por Tamar e pretende agora deitar-se com ela a possuir. E imagine só, procurou conselho com quem não tinha condições de dar conselho, que acabou influenciando Amon a deitar-se, a violentar a jovem Tamar, que era muito bela, muito bonita, mas era a sua irmã. E, no entanto, após deitar-se com a sua irmã, ele abandona, ele expulsa ela da sua casa, que não queria mais ela. Veja só, que situação ordilosa. Veja só, irmãos, coisas do diabo mesmo para enfraquecer, para destruir a família e precisamos estar atentos, que isso pode acontecer em nossas vidas. Tanto que, que esse Amon faz o projeto seguinte, disse que estava doente, ah, estou doente, muito doente, e eu gostaria que minha irmã Tamar pudesse vir cuidar de mim, porque eu gosto muito dela, ela tem um jeito todo especial. E Tamar, inocentemente, foi até o quarto do seu irmão para ficar cuidando dele, que estava doente. Nesse momento aqui agora, os servos saem do quarto e Tamar agora acaba violentando a sua irmã, chamada Tamar. E isso daqui, irmãos, é um projeto do diabo para destruir a família, tirar a paz da família, e tem que ser repreendido, e precisamos estar atentos também. Nesse momento, após o ato, Amon expulsa Tamar, porque não quer mais vê-la. E a partir desse momento, irmãos, Davi é informado desse ato, e Davi não toma atitude nenhuma, Davi não faz nada para punir o seu filho. Imagine só essa situação. É por isso, irmãos, talvez porque Amon era o seu primogênito, e teria direito ao trono, seria o próximo rei de Israel. Veja só, irmãos, o rei assumiu o trono, totalmente desviado do projeto de Deus. E a partir desse momento, a Bissalão, que gostava muito da sua irmã, chamada Tamar, começa a planejar também agora um projeto para matar Amon. Pensa só, um vai destruindo, o outro vai destruindo, a família vai destruindo, 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 e cada vez mais, irmãos, fugindo do projeto de Deus. Quando a Bissalão coloca o seu projeto em ação, acaba mandando matar depois de dois anos, Amon, a morte, entra na casa de Davi. Assim como havia a profecia do profeta Natan, dizendo o seguinte, por causa do pecado de Davi, combate-seba, a criança estaria morrendo, amém? Também aconteceu o seguinte, haveria sempre espada na sua família, um estaria matando o outro, e também um dos seus filhos, alguém da sua casa, alguém da sua casa, estaria deitando com as suas concubinas, tudo isso por causa do pecado. Quando nós abrimos a porta do pecado para nossa vida e nossa família, nós sofremos as consequências. Abissalão guardou por dois anos esse sentimento de vingança, Amon destruiu a minha irmã, Amon violentou a minha irmã e nada foi feito com ele, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me vingar, esperou por dois anos, quando totalmente já tinha esquecido o que tinha acontecido, Abissalão agora manda matar o seu irmão, Amon, e assim é executado. Vamos agora para o nosso segundo tópico e o segundo item da nossa revista, que vai tratar a seca da rebeldia. Veja só irmãos, Abissalão ele foi um assassino pois mandou matar o seu próprio irmão Amon e acabou fugindo, demorou em torno de dois para três anos para retornar para Jerusalém, tá bom? Vamos ver o comentário que colocou aqui nesse item, rebeldia. Depois de retornar a Israel, Abissalão conspirou e se rebelou contra seu pai, dando início a um verdadeiro motim contra o reinado Davi, espalhando informações falsas e conquistando a confiança dos homens de Israel. O pedido feito a seu pai para ir a Hebron foi o ápice dessa trama maligna. Lá, ele estabeleceu seu reinado e sua oposição ao seu pai, segundo Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 13, ao ponto de um rei ser forçado a fugir de Jerusalém. E foi sobre esse contexto que se concretizou a última consequência do pecado Davi anunciada pelo profeta Natan. Abissalão possuiu as concubinas do rei numa tenda no terraço do palácio perante os olhos de todo Israel, segundo Samuel, capítulo 16, versículo 20 ao 23. Veja só, meus irmãos, vamos ver a rebeldia de Abissalão. Vejamos. Abissalão, depois de uns dois ou três anos, ele acabou arquitetando o projeto para retornar para Jerusalém, demonstrando paz, harmonia e assim por diante. Quando ele retorna para Jerusalém, preste atenção, quando ele retorna para Jerusalém, ele começa agora a colocar no seu coração o desejo de ser o novo rei de Israel. Já dizia o seguinte, meu pai está velho, já está perto de morrer, quem tem que ser rei de Israel agora sou eu, mas você sabe que existiu o segundo filho que era mais velho, o Abissalão era o terceiro filho mais velho, Amon que era o primogênito já estava morto e ainda tinha um ainda na sucessão, mas no entanto, ele começou a arquitetar um projeto, o projeto de Abissalão era o seguinte, ficar na porta do palácio falando com todo mundo dizendo o seguinte, olha, vem conversar com meu pai, meu pai não está com tempo de atender vocês não, meu pai não consegue atender vocês não, vocês precisam de um novo rei, uma pessoa mais forte, que tenha mais determinação, que saiba conversar com vocês, mas vocês estão precisando de quê? O que vocês estiverem precisando, podem conversar comigo que eu vou resolver. Olha, preste atenção, na porta do palácio, falando com os servos e os soldados de Davi, para que não procurasse Davi, porque Davi não tinha mais condições de resolver nada. Então, e agora, as pessoas começam a aplaudir Abissalão, mas rapaz, Abissalão é inteligente, Abissalão é bem educado, fala com todo mundo, atende todo mundo, consegue resolver os problemas de todo mundo, e isso começou a pegar confiança tanto dos soldados de Israel, como também da população, e começou agora a desejar que Abissalão fosse o rei de Israel. Então, né meus irmãos, a partir do momento que ele tem a confiança da população e de alguns soldados, ele teve a ideia seguinte, aqui em Jerusalém é a terra do meu pai, ninguém vai querer me coroar como rei, vou fazer o seguinte, eu vou pedir a meu pai para ir para a terra de Hebron. Quando ele pede para ir para a terra de Hebron, irmãos, Hebron foi onde Davi foi coroado o rei de Israel. Ele está dizendo, eu vou retornar no mesmo lugar onde meu pai foi coroado e também serei coroado. E agora, quando ele chega em Hebron, ele diz o seguinte, eu agora sou o novo rei de Israel. E já existiam muitas pessoas que eram amigos de Davi, que agora estavam também apoiando Abissalão, querendo que algum interesse tinha. E a população de Hebron aceitou Abissalão como o novo rei de Israel. Quando Davi ficou sabendo que o seu filho Abissalão estava em Hebron e o povo de Hebron já tinha aceitado ele como rei, Davi, em vez de lutar e pelejar contra o seu próprio filho, ele resolveu fugir de Jerusalém. E quando o Abissalão retorna para Jerusalém, agora como o novo rei de Israel, e agora Davi fica fugindo de um lugar para o outro para não pudesse haver guerra entre ele e o seu filho. Mas você sabe também que este já estava projetado que mais cedo mais tarde estaria acontecendo. Nesse momento também, Abissalão vai pegar as concubinas do seu rei, peço preste atenção, nesse momento também, Abissalão vai pegar as concubinas do seu pai e deitar com elas diante de toda a população. Preste atenção, diante de todo mundo no terraço, Abissalão deita com as concubinas do seu pai, querendo dizer o seguinte, agora eu sou rei, as esposas que eram do meu pai agora são minhas, as concubinas que eram do meu pai agora são minhas, porque eu sou rei de Israel. Veja só, irmãos, que obra do diabo, irmãos. Veja só, irmãos, como o sentimento de rebeldia vai entrando aos pouquinhos, aos pouquinhos, e as pessoas vão se desviando do projeto de Deus. As pessoas vão saindo do padrão de Deus. As pessoas vão deixando os mandamentos de Deus, e depois não querem sofrer as consequências. E preste atenção, irmãos, que tudo isso que Abissalão fez, Abissalão sempre tinha pessoas para estar aconselhando ele. Só que essas pessoas já estavam também desviadas do projeto de Deus. Por exemplo, né, Aitofel, que era conselheiro do rei Davi, que agora estava do lado de Abissalão, aconselhou Abissalão a deitar com as concubinas. Cuidado com quem você pede conselho. Cuidado com as pessoas que você coloca ao seu redor, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Tem muitas pessoas que estão desviadas, mas ainda tem funções que acabam tirando você do plano de Deus. Vigie com quem você pede conselho em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico que traz por título. Tragédia anunciada. No item 1, a morte de Abissalão. Todo ato vai ter suas consequências. Antes de comentarmos, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando Antologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é o parceiro. Nós vamos fornecer para os membros todos os subsídios teológicos. Nós enviamos para os membros, olha, um artigo, gráficos, resumo da lição, um vídeo chamada, despertador, dinâmicas por vídeo, dinâmicas por escrito. Vou deixar passando aqui agora um vídeo para mostrar os nossos materiais que enviamos para os membros, tá bom? Assista nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana, os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44 YouTube Descomplicando a Teologia Instagram Descomplicando.ateologia Eu lhe falei que temos vários materiais, tá vendo? Estamos dando todo o suporte para pastores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Ser membro é seu parceiro. Nós vamos enviar todos esses materiais para que você possa ministrar a melhor aula, mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês, mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Se você quiser ser membro e quer receber todos os nossos materiais, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo de informações, eu vou lhe chamar e lhe mostrar os nossos materiais e informar também todos os nossos benefícios. São mais de 20 benefícios, tá bom? Para facilitar a sua vida ainda, vou deixar aqui meu WhatsApp, porque assim você possa conversar diretamente comigo, tá bom? Meu WhatsApp, pastor, quero ser membro, qual o valor, o que funciona, o que eu recebo? Fique tranquilo, pode perguntar que vou tirar suas dúvidas, venha ser membro, canal desse compreendimento e receba todo o nosso suporte. Vamos agora para o nosso terceiro tópico. Tragédia anunciada. No item 1, a morte de Absalão. Os exércitos de Absalão e Davi se encontraram e pelejaram na floresta de Efraim. Os soldados de Davi saíram vitoriosos. Durante a batalha, Absalão estava montado em sua mula quando seus longos cabelos se enroscaram nos galhos de carvalho e ele ficou preso pela cabeça. Ao saber disso, Joab contrariou as ordens de Davi e transpassou o coração de Absalão com três dardos. Outros dez escudeiros de Joab cercaram a Absalão e terminaram de matar o jovem de forma covarde. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 6 ao versículo 15. Veja só, meus irmãos, todos os nossos atos vão ter as consequências. Você sabe muito bem o tanto de erro que cometeu o jovem Absalão. Fez muitas coisas erradas e acabou sofrendo com as consequências. Tanto que começou também a ter vários outros inimigos também. Joab, por exemplo, não gostava de Absalão porque Absalão tinha mandado destruir a sua fazenda, o seu sítio, as suas terras, para que assim Davi pudesse chamar ele de volta para Jerusalém. Então Joab já não gostava de Absalão porque Absalão já tinha feito errado com ele e acabou se vingando que quando Absalão estava fugindo dos soldados de Davi, os seus cabelos que eram compridos acabou ficando preso num galho de árvore. E Joab ficou sabendo disso e foi até lá e atirou flechas para que pudesse estar matando Absalão. Mas você sabe que Absalão ainda não morreu. Acabou ainda alguns soldados de Joab vindo e terminou de matar Absalão. O comentarista até colocou o seguinte, covardemente, porque Absalão já estava praticamente ferido, não podia ser feito nada. E o comentarista até destacou também o seguinte, que Davi não mandou que matasse Absalão. Davi queria o seu filho vivo, que ele tenha certeza que ele também estaria perdoando. Mesmo com toda a rebeldia, mesmo matando seu irmão, Davi estaria perdoando e não faria nada com Absalão, porque essa era a atitude que Davi tinha perante seus filhos. E isso trouxe consequências. Os pais que não disciplinam, os pais que não corrigem, os pais que não chamam a atenção de seus filhos, acabam perdendo seu filho para o crime, acabam perdendo seu filho para as drogas, acabam perdendo seus filhos para a obra do mal. Mas em nome de Jesus, que Deus possa estar nos protegendo, guardando a nossa EBD, guardando a nossa classe, que os nossos filhos sejam protegidos por Deus, em nome de Jesus. Vamos dar início ao estudo do nosso quarto tópico que traz por título A vingança nunca é plena. No item 1, a vingança não tem valor, mas exige um alto preço. A tragédia na vida do jovem Absalão estava anunciada. A lei da semeadura é infalível o que semear, ou seja, quais atitudes tomar é opcional, já a colheita, as consequências das suas escolhas é obrigatória. E com as suas atitudes, Absalão cavou um poço e o fez fundo até cair na própria cova? Leia Salmos de número 7, verso 14 ao 16. O príncipe Absalão tinha tudo que um jovem poderia querer, filho do maior rei de Israel, rico, incomparável em beleza, ao ponto de ser aclamado e elogiado entre todos. Mas, se pudéssemos ver o seu interior, veremos um cenário devastado pela amargura e sede de vingança que ele mesmo nutriu em seu coração. Veja só, meus irmãos, a sede de vingança que Absalão tinha era com relação a seu irmão que tinha violentado a sua irmã, Amon. Só que perceba o seguinte, Amon, irmãos, era o primogênito filho de Davi, logo seria rei de Israel. Mas a partir do momento que esse homem, Amon, tem esse pecado contra sua irmã, Tamar, Absalão pode ter colocado no seu coração o desejo de ser rei de Israel. Por certo, pensou, Amon não tem direito de ser rei. Quem tem que ser rei de Israel agora sou eu. Como é que pode o meu irmão fazer uma coisa dessa e ainda ser rei de Israel? Quem sabe isso também não entrou no coração dele o desejo de ser rei desde o momento em que houve o pecado do seu irmão mais velho que seria o rei de Israel. E isso aí, irmãos, começou a criar no coração de Absalão o desejo de vingar-se. Tanto que ele nutriu isso por dois anos, deixou guardado, não falou nada com ninguém. Mas assim que passou dois anos, ele se organizou e mandou matar seu irmão. E isso é o desejo de vingança. Fica guardado. Tem pessoas, irmãos, que tem desejo de vingança há um ano, há dois, há dez, há quinze, há vinte, há cinquenta anos. E mais cedo, mais tarde, vai acabar se vingando e projetando assim a obra do inimigo para a sua vida. Porque o projeto de Deus não é vingança. O projeto de Deus é perdão. Nós precisamos liberar o perdão para as pessoas que nos ofendeu, as pessoas que nos traiu, as pessoas que querem o nosso mal. Nós precisamos liberar o perdão até porque nós vamos morar no céu. Quando esse sentimento vem ao seu coração, você repreenda. Não estou dizendo com isso, que as pessoas erradas não precisam sofrer suas consequências da sua atitude. Precisa, mas não vai ser pelas suas mãos. Deixa que Deus tome a vingança por você e não faça você com as suas próprias mãos. Vamos jogar para o nosso quarto tópico, o item 1 da nossa revista que traz por título A vingança não tem valor, mas exige um alto preço. Você está preparado para pagar o alto preço que uma vingança tem? Veja só o que a vingança provoca na vida de uma pessoa e as consequências dessas atitudes. A vingança não foi nem nunca será plena, pois ela rouba das pessoas a capacidade de serem, a imagem e semelhança do seu Criador em amor e perdão. A sede e vingança cega, adoece e a rebelião contra Deus que nos mandou deixar a vingança para Ele. Deuteronômio capítulo 32 versículo 35 e perdoar assim como nós desejamos ser perdoados. Mateus capítulo 6 versículo 14 A vingança oferece uma falsa promessa de preenchimento à ilusão de que apenas ela terá cura e paz quando na verdade ela só causa mais dor e conflitos. Pode até haver uma breve insatisfação mas cobra um preço demasiado alto por essa ilusória e tão passageira a sensação a fatura da vingança dos ressentimentos ou ranços é ter a vida roubada aqui e talvez até mesmo da eternidade. Mateus capítulo 5 versículo 25 a 38 Veja só meus irmãos a vingança vai adoecer a pessoa. Muito bom muitas pessoas pensam que vão ter o coração aliviado quando se vingar da pessoa que lhe fez mal e na verdade não é. Quando você libera o perdão a sua alma fica tranquila você tem paz interior. Quando você se vinga da pessoa você traz mais tragédia na sua vida você traz mais preocupação você vai trazer muito mais problemas por causa da vingança sem falar que outras pessoas também sem falar que outras pessoas podem querer também se vingar de você. A vingança chama vingança por isso que no nosso coração tem que ter o amor o nosso coração tem que ter o perdão porque nós devemos ser a semelhança e a imagem do Senhor e Deus sempre tem amor Deus sempre tem o perdão assim também tem que estar em nossa vida libere o perdão libere o amor porque isso vai fazer bem para a tua alma é a tua alma que vai ficar em paz é a tua alma que vai estar tranquilo e não sofrerá as consequências que poderá ser até a perda da salvação muitas das pessoas perderam a salvação por causa da vingança será que se vingar de alguém vale a tua salvação de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que Deus tenha misericórdia das nossas vidas meu Deus do céu vamos agora para a nossa conclusão esse vídeo está ficando longo tem muita coisa interessante aqui tá bom já vou falar o seguinte se você gostou do vídeo tá gostando deixa o like se inscreva no canal deixa aquele comentário porque eu respondo todos os comentários tá bom vamos para a nossa conclusão a vida é muito breve para perder tempo com ressentimentos eles roubam a nossa alegria e assumem o controle das nossas vidas em Abissalão vemos um príncipe que se curvou diante das suas próprias emoções e pagou alto preço exigido por elas assuma o controle dos seus sentimentos e domine o que tem tentado te dominar você pode dominar esse espírito de vingança de ódio de rancor aliás chame Cristo chame Jesus que ele tem poder de limpar de tirar tudo aquilo que atrapalha o seu crescimento espiritual enquanto você não liberar perdão enquanto você não liberar amor você não vai desfrutar da graça de Cristo do conforto de Cristo do consolo do Espírito Santo abra seu coração permita que o Espírito Santo entre e limpa todo óleo todo rancor toda vingança para que assim você desfrute das bênçãos celestiais em nome de Jesus vou encerrando esse vídeo deixando a parte do Senhor pedir que Deus possa aplicar esta lição no nosso coração para que nós possamos ser diferentes cada vez mais em nome de Jesus a parte do Senhor e até o próximo vídeo se Deus assim permitir o Senhor